Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo Fulverizador 04030 Nós estamos aqui na fazenda Jacarandá Munitivo de Araguaiana Mato Grosso E a gente veio em treinamento aqui para os operadores dessa máquina, máquina recém-comprada Zera mesmo Primeira aplicação dela E a gente vai passar o dia aqui, o serviço de semana acompanhando o desenvolvimento dos operadores, barra de fibra de carbono tecnologia Exacto Play A gente vai estar passando conhecimento sobre o monitor GS4 Vai pegar ele aí camarada que estava com pouco conhecimento de máquinas e levar ele até o avançado no conhecimento geral desse pulverizador que tem alta tecnologia Então é muita coisa para ensinar muita coisa para acompanhar Já tem uma sórinha ali atrás de plantada já tem outros pulverizadores fazendo está lá no final se você ver vem um cabecinha de macaco lá que é um jacate que está pulverizando Então essa área é aplicada só por eles já fez o rádio